Beleza galera, Bruno na área, olha aí o farol, bad boy, olha que topzera rapaziada, show de bola, ó, lente trocada, led no projetor, led no alto, barra led com seta, lente com meia, show de bola né? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, tô com o celular da produção aqui, né, a produção tá estudando, tem que estudar, tá na hora de escola, deixa eu errei aqui, e olha lá, a gente tá no aplicativo, e a gente vai apertar o botãozinho, ó, show mano, demos um RGB biológico, via Bluetooth, olha lá, vamos ver, vamos trocar de cor, ó, show de bola, bota o vermelho, branco, a cor que quiser, a cor que quiser, quer brincar? Vamos brincar aqui, ó, deixa eu colocar aqui do lado, ó, olha lá, ó, via Bluetooth, olha que lindo, você tá maluco, show de bola, vamos ver mais coisa? Galera, eu vou desligar aqui, porque provavelmente a seta vai derrubar, mas vamos ver, derrubou, então vamos ver a seta agora, ó, sequencial, ó, desligou a seta, ó, volta o branco, e faróis, ó, forte, hein, lâmpada top na iluminação, que isso? Tá com o LED aqui na alta, tá? Só que a ligação aqui não aguenta, né, vou ter que mudar a minha fonte lá pra aguentar uma ligação e aumentar também conectores, deixa eu ver se vai funcionar aqui, ih, derrubou, tá vendo? Ela não aguenta, e, é, uma outra coisa que eu fiz nesse farol aqui, tô fazendo em todos praticamente, eu tô fazendo a ligação, é, pro baixo, quando ele estiver desse jeito aqui na lanterna, né, não tem lanterna aqui, ó, então, por conta que já tem, né, o angel, já tem a barra, já tem o demo, isso já serve como luz de posição, aí não tem aqui a lateral, a única coisa lá na lateral aqui é a seta pra reforçar a seta da barra, né, que durante o dia ela não é tão forte como é aqui na gravação, ela se destaca mais à noite, tá? Então, aí quando tá assim na lanterna, quando você piscar o alto, antigamente, piscava só o alto original e aqui não, aqui só piscava o alto quando o baixo tava ligado, aí piscava aqui e aqui, agora com a ligação que eu tô fazendo, do jeito que tá, pisca os dois no alto, tá, então uns quatro pisca no alto, tá? Então é isso aí, galera, mais um projeto top, sinistraço, pronto, esse aqui é o farol do Manu Rodney, olha aí que coisa linda, show de bola, espero que vocês tenham gostado aí, acompanha a gente aí, ó, nós vamos montar esse farol dele, tá, esse farol dele aqui é combo, tem grade, tem farol de milha, tem umas coisinhas aí, acompanha a gente aí, ah, galera, outra coisa, não sei se vocês viram aí que eu postei, aquele projeto doido lá que eu tô desenvolvendo, que eu vou fazer uma rifa dele, mas a gente tem que chegar aqui no YouTube aqui a 10 mil K de inscritos, bora aí, compartilha o canal com a galera, valeu rapaziada, tamo junto, show!